O Supremo Tribunal Federal vetou hoje em decisões liminares o andamento de solicitações para tentar iniciar um processo na Câmara dos Deputados de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações ao vivo pra gente. Ricardo, boa noite a você. Olá Isabela, boa noite a você e a todos. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, decidiu como seriam encaminhados eventuais pedidos de afastamento da presidenta Dilma Rousseff sem consultar outros parlamentares e foi contestado no Supremo Tribunal Federal. O jurista Marcelo Lavener conversou com a equipe da NBR e explicou que a decisão da Justiça impede a tramitação na Câmara dos Deputados de todos os pedidos deste tipo até a decisão final dos ministros do STF. O presidente da Câmara Federal estabeleceu um procedimento, uma regulamentação, não foi aceita essa regulamentação. Alguns deputados questionaram, fizeram manifestações contrárias àquela forma pela qual estava sendo regulamentada a tramitação do processo de impeachment e fizeram questões de ordem e o presidente da Câmara decidiu a questão de ordem de maneira isolada, sem ouvir o plenário e dizendo mais na sua resposta que aquela resposta não seria passível de um recurso. Portanto, aquela decisão era irrecorrível. Com o pedido de eliminar, a eliminar foi apreciada e tanto o primeiro-ministro quanto a segunda, o ministro Rosa Weber, proferir o eliminar, dando provimento aos mandatos de segurança, acolhendo as alegações do mandato de segurança e mandando suspender qualquer consequência da decisão do presidente e qualquer procedimento que a Câmara Federal possa fazer com relação ao pedido de impeachment. Marcelo Lavener também ressaltou que não existem fundamentos para pedir o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ele citou a Constituição e disse que para um presidente ser afastado do cargo, ele deve ter cometido crimes contra a Constituição Federal ou ter desrespeitado decisões judiciais, por exemplo. Não está prevista na Constituição um presidente da República sofrer um processo de impeachment porque tem baixa popularidade. A baixa popularidade de um presidente da República não é motivo a justificar um processo de impeachment contra ele. como também não está previsto na Constituição que atos praticados pela autoridade anteriormente ao mandato que está sendo discutido que possam fundamentar decisões favoráveis ao pedido de impeachment. Portanto, qualquer ato irregular, qualquer ato ilegal que por acaso uma autoridade tenha praticado no mandato anterior, e isso não poderá servir para comprometer o exercício do mandato que no momento ele está exercendo. É preciso que os atos apontados contra a autoridade tenham sido praticados no curso do mandato que ele está exercendo. Tenho declarado que... e outras pessoas, e outras autoridades, outros juristas têm declarado isso, e outras entidades da sociedade civil também têm se manifestado, a UAB, a CNBB, no sentido de que para haver um processo de impeachment é preciso que os fatos sejam praticados de acordo com o que há... de acordo não naquelas hipóteses previstas na Constituição e durante o mandato que é exercido pela autoridade que se pretende impechar. Bem, o governo afirma que o Brasil não pode resolver questões políticas com uma ruptura institucional. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, disse nesta terça-feira que o impeachment só se justificaria se houvesse um fundamento jurídico que não existe. Edinho Silva afirmou também que diferenças políticas devem ser solucionadas com diálogo, sem paralisar o país e sem prejudicar os interesses da população. Se nós temos problemas políticos, vamos resolver os nossos problemas políticos com a capacidade de diálogo, com a capacidade de superação de contradições, com o debate entre oposição e situação, entre oposição e governo, mas nós não podemos paralisar o país por conta de uma contradição política, defendendo um processo de impeachment. Nós não podemos prejudicar o povo brasileiro com a paralisação de medidas importantes para a retomada do crescimento econômico, com a retomada do nosso projeto de distribuição de renda, de construção de um país de mais oportunidades, por conta de nós transformarmos um problema político em uma questão jurídica.